Galera Eu tenho que esperar pra ir né galera Que chato isso Eu odeio isso Alô, alô, alô Sim, sim, tô bem Eu sou um model 5 do Handyman troco ...izou o sistema de operação ...por que você me chama Hand Unit ...por favor, adivine sua nome ...por que isso não pode ser mudado depois ...por que fique cuidado ...e a minha boca 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 Que estranho, tá escrito erro Cadê a música? Eu li ali que tava escrito Música Cadê minha música? Cadê minha música? Ah, até assim foi Mas eu odeio essa música Essa é a música É da senhorita Beiba Gente, eu tenho uma máscara Ali em cima do Leonard. Se na outra noite ela subir, sabe o que vai acontecer? Eu sei que tem um easter egg aqui. Onde é Ballora? Eu não sabia. Ele está. Ele está. Fãs, ados. O que ele tem aqui? E o que ele tem aqui? Ele está. Ele está fazendo ela. E o que ele tem aqui? Ah, esse filho de mamãe não tá aí Não tá? Ele não tá? Ele não tá! Ele não tá! Ah, apareceu Não, por que eu vou apertar? Ele não tá? Mas podemos fixar isso depois. Vamos encorajar Baby a cheira com um control choc. Um control choc. Um control choc. Um control choc. Um trabalho, Circus Baby. Nós sabíamos que nós tínhamos você. Um trabalho para você. Um trabalho para você.